Tem certeza que isso não é bala? Não se preocupe, vossa eminência São bombas de São João que o João Guilherme espalhou pela cidade toda E esse reboco tá caindo por quê? Me lhe pedi pra rezar o ofício de casamento Cadê a noiva, meu filho? Tá aqui O que é isso aí deitado? Nunca tenha matado um bispo, o senhor vai ser o primeiro Vossa abrendência vai me desculpar Mas me deixe meus bolsos Eu só lamento essa minha pobreza que não permite ajudar os amigos Mais pobre que o vosso senhor E esse velhinho de Aracaju que não tem ninguém por ele Então tome, 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 tome Sete conto? É possível Tô vendo que o negócio de reza tá prosperando por aqui Isso aí era o dinheiro de um guardado que tava pra reforma da diocese Tô quase pensando em guardar o cangaço E me emprega como sacristão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau